Saudade Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofridor Quem implora por seu carinho só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes as São prantos de dor Que nos olhos caem É porque pensei Quem eu tanto amei Não verei Jamais